Vou mostrar para vocês o Parque Linear, ali está arrumando a obra. Estou gravando o celular G7 para... Estou gravando o celular. Abertura Ali é uma comunidade, favela, né, comunidade. Aqui do estádio, do lado, perto do estado de Corinthians. Tá vendo, ó? Aqui é o parque linear. Vou mostrar só um trechinho para vocês. Bom, só até aqui.